E gente, olha que legal! Um fotógrafo e editor decidiu restaurar algumas fotos antigas daqui de Rio Preto e postar nas redes sociais. E olha, tem feito o maior sucesso. Eu trabalho com restauração há bastante tempo, né? Mas meu foco era mais restauração de foto de pessoas, foto de família, foto particular. Sempre trabalhei com Photoshop, né? E sempre entrei a explorar todos os recursos do Photoshop, né? Mas fotos de Rio Preto, eu me deparei com um grupo na internet, no Facebook, que eram fotos antigas de Rio Preto. E eu via muitas fotos que o pessoal postava sem resolução, preto e branco, né? Foto bem antiga. E aí eu comecei a pegar essas fotos, baixar essas fotos e fazer uns testes em casa, pra mim mesmo, assim. Pra mim ver se eu conseguiria melhorar aquelas fotos e ver mais detalhes dessas fotos históricas. E aí eu vi que eu consegui um resultado legal e dava uma diferença muito grande da foto original pra foto restaurada, colorida, né? A foto ganha vida colorida. E aí eu comecei a repostar essas fotos no grupo e começou a chamar bastante atenção. O pessoal começou a curtir? Bem. Como são fotos publicadas na internet, alguns sites são muito antigos, algumas fotos estão numa resolução muito baixa ou muito compactadas, com uma compressão muito grande. Então, se a foto tá numa resolução muito baixa, nem compensa tentar restaurar. O resultado não vai ficar bom. Então eu preciso primeiro ver se a foto, ela tá numa resolução mínima que seja passível, né? Assim, possível de ampliar mais e de restaurar, colorir. Então eu tenho que fazer uma avaliação na imagem primeiro e aí eu uso todos os recursos que eu tenho disponível, né? Eu sou muito entusiasta de tecnologias novas, né? Então a gente ultimamente, dois anos pra cá, tá tendo um boom aí de tecnologia, de inteligência artificial, filtros neurais. Então o processo é o mesmo, só que tem ferramentas que cada dia sai uma ferramenta nova que facilita, agiliza mais esse processo. Tem aplicativos, né? Eu trabalho, 99% dessa edição é feita no Photoshop, né? Não tem como, não é segredo. Só que o próprio Photoshop tem um recurso de colorir automaticamente uma imagem, mas é bem falho, né? Ele te dá uma aproximação, mas 90% das vezes erra feio. Mas ele te dá um norte, né? Ele te dá um caminho. Só que ele não sabe identificar o que direito, o que é um telhado, o que é grama. Às vezes ele pinta telhado de casa de verde, grama de marrom. Ele não sabe diferenciar um concreto de um asfalto. Carro, então, ele não sabe o que fazer com o carro. Carro, cada carro tem a sua cor, né? Particular. Então fica uma bagunça, mas ele te dá uma direção. A partir daí você tem que ajustar, redefinir cada um desses tons, né? Item por item, manualmente. Carro por carro, telhado por telhado. Então, dependendo da complexidade da imagem, é o tempo que vai levar. Mais tempo ou menos tempo para colorir essa imagem. Eu gosto muito de foto antiga que não seja foto pousada. Foto que mostra realmente o cotidiano. Porque realmente aí parece que você entra numa máquina do tempo. Foto que a pessoa foi lá, fotografou e pegou as pessoas na rotina diária delas. Caminhando, trabalhando. Muitas fotos do centro, né? E gosto muito de fotos que eu consigo reconhecer que existe ainda algum prédio hoje em dia no mesmo local. Eu gosto de fazer essa comparação também. E interessante também algumas fotos aéreas que tem da época que mostram bairros ou locais da cidade que não existiam praticamente. E são tantas fotos legais e nós resolvemos visitar alguns pontos da cidade e ver como eles estão atualmente. Aqui temos a foto da rua Bernardino de Campos nos anos 50, que fica bem aqui no centro de São José do Rio Preto. Essa aqui já é a foto restaurada e colorida. Ficou muito bonita, não é mesmo? E agora, nos tempos de hoje, podemos perceber que este prédio aqui ainda é o mesmo desde os anos 50. Essa aqui já é a rua General Glicério. Olha que legal, né? É bom recordar. Agora, a gente vai ver como ela está atualmente. Bem diferente, né? E se a gente parar pra pensar, não passou tanto tempo assim, né? Esse aqui é o antigo Hotel São Paulo. Essa foto também é dos anos 50. E até hoje, a sua arquitetura foi preservada. Olha que legal, dá pra ver certinho os detalhes. E quem passa aqui pelo centro de Rio Preto, pelo Calçadão, vai reconhecer esse prédio aqui. Já nessa outra foto aqui, podemos ver a rua Independência com a Avenida Alberto Andaló, de 1957. E olha só como ela está atualmente. Bem diferente, né? Mas se a gente reparar bem e prestar atenção nas construções, algumas ainda são as mesmas. E aí E aí E aí E aí